É, os bitcoineiros me contrataram para fazer um exercício, né? Nós simulamos aqui com uma sofisticada inteligência artificial extraterrestre um executivo do mercado financeiro fazendo as suas perguntas sobre o Bitcoin. Este foi o resultado. Aproveitem. Qual que é a... uma outra pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte. Como que vocês justificam... É, não é justificar a palavra... No Brasil, você hoje tem mais pessoas físicas que compraram criptomoedas, não necessariamente Bitcoin, não sei o número, do que pessoas físicas que compraram ações de empresas. Qual que é o ponto de vista de vocês sobre isso? É mais sólido. Na verdade, eu não acho que as pessoas compram Bitcoin porque elas acham mais sólido do que ações. Mas eu acho que a facilidade de comprar Bitcoin é muito maior do que você fazer o cadastro numa corretora, passar pelo KYC, enfim, todo o processo. E até pelo tamanho dos lotes, né? Muita gente que não tem dinheiro para comprar lotes, enfim, não quer comprar fracionado, prefere comprar frações de Bitcoin do que frações de ações. E eu acho que a maior parte comprou pelas razões erradas, ou seja, não é um bom sinal esse número. Não acho que seja um bom sinal para o Bitcoin. A maior parte... Não nessa altura, né, pelo menos. É, as pessoas compraram sem saber o que era, sem saber os fundamentais. Compraram só porque estava subindo e todo mundo falava e foram atrás uns dos outros. O chamado Fear of Missing Out. Desculpa. Desculpa. Acaba virando como se fosse um esquema de pirâmide que não tem um faraó, né? Porque você não tem um... Como você não tem uma figura central, você não tem um faraó que pode quebrar essa pirâmide. Mas, já que é um bate-papo, vou te falar um pouco o que o pessoal de mercado financeiro comenta. Eu queria ler qualquer interpretação de vocês, o que vocês acham. Em países... Se eu não me engano, acho que é Brasil e Coreia do Sul, né? Que tem essa característica, correto ou não? Qual era mais? Com educações? É, acho que... Talvez, é, talvez sim. Não sei se é Japão, talvez seja o Japão, não? Acho que é Coreia do Sul, mas, assim, a explicação daqui, especificamente, não acho, acho que o IC de corretora é fraquíssimo e também você consegue comprar fração de ação que não custa nada. Tem algumas inclusivas... Acho que o mercado não sabe, é por isso que eu falei. O mercado não entende, não tem conhecimento. O que o pessoal de mercado financeiro comenta é um ponto de vista interessante, talvez até, pelo menos nesse, talvez vocês concordem comigo, principalmente pelo que o Becker falou. é que em países ao qual você tem uma... você tem pouco investimento em estudo, as pessoas não, infelizmente, não existe investimento em educação, as pessoas têm uma... não sei qual que é o qualitativo de educação dessas... de ensino dessas pessoas. Então, a busca pelo cento grau, a busca por uma coisa que vai ganhar um dinheiro fácil, de curto prazo, tenha estimulado a esse excesso de pessoas físicas de forma errada terem comprado criptomoedas e, obviamente, não é feito uma nada. Então, no começo, se deu bem e depois quem comprou, infelizmente, já um patamar de valor muito alto, se não me engano, vai ter caído mais 50%. Mas o que importa não é a valorização, não valorização, não é isso que eu estou falando. A característica, a justificativa do excesso de pessoas físicas, acho que nesse aspecto vocês concordam comigo, né? Eu concordo, mas com uma nuance, que é o seguinte, Coreia do Sul, certamente, não tem falta de educação. Agora, o que eu acho é... A análise para o Brasil acho certeira, ou seja, acho que 90% desse pessoal que comprou Bitcoin foi por ganância, vontade de ganhar dinheiro fácil e mal informadas. Não tenho dúvidas nenhuma, estou totalmente de acordo com a análise. Não acho que seja falta de educação, acho que é um pouco as características de cada povo. Aqui, o pessoal gosta, todo mundo gosta de um freelance, não é? Mas aqui eu acho que gosta ainda mais. Portanto, que as pirâmides se dão bem no Brasil. As pirâmides, não é? a Telex Free, essas coisas no Brasil sempre bombam mais do que em outros países. Em qualquer lugar, não é? Na Europa também tem. Não tem em todo o mundo, eu acho que aqui talvez tenha um pouco mais, essas pirâmides cresceram mais aqui que em outros lugares, mas acho que é mais cultural do que falta de educação, porque senão uma Coreia do Sul não apareceria nessa lista, que é considerada uma das melhores educações do mundo. Sim. É. Sim, foi isso, eu acho que foi isso, foi ganância. é ganância, mas a ganância desinformada. Também por causa da baixa qualificação, vai, falta de educação, vai parecer que eu estou falando de pessoas mal educadas, não é isso? De qualificação e de busca mesmo de um dinheiro fácil, basicamente é isso. É busca do dinheiro fácil, mas eu concordo, eu pessoalmente concordo que foi isso. Isso não diz nada do Bitcoin, nem bem nem mal. diz que 90% entraram pelas razões erradas. Então, de certa forma, quando caiu, vocês gostaram que tenha caído, porque... É uma limpa. É uma limpa, melhorou um pouco o qualitativo do investidor, vamos dizer assim. É necessário lembrar que o Bitcoin não foi inventado hoje, ele já tem 10 anos e pouquinho, e... Sim, sim. um investidor que comprou a 30 centavos não está tão triste de ver o Bitcoin dele indo de 20 mil para 3,8 centavos. Eu estou falando mais desse lag de quando o carro tem 17 para cá, né? Eu tenho até um artigo muito bom que um cara bacana escreveu sobre isso, que justamente mostra que essas correções muito grandes, como você mesmo falou, o Becas concorda, também concordo, a grande maioria, 90%, algo em torno disso, entra pelas razões erradas, quando tem uma correção significativa como a que teve agora, de mais ou menos 85%, isso é um processo educativo também. Então, é verdade que desses 90% que entraram pelas razões erradas, boa parte vai sair também pelas razões erradas, mas uma pequena parte, e como a blockchain é transparente, é possível verificar isso no decorrer dos 10 anos, uma parcela acaba se educando e entendendo o que é o Bitcoin, para que ele serve, como que ele funciona. Isso resulta em topos e fundos ascendentes no longo prazo. Desculpa, o que seria isso? Não entendi. Topos e fundos ascendentes no sentido de que o mercado sobe, cai, sobe, cai, mas ele está sempre em uma ascendente, principalmente por causa da questão da escassez do Bitcoin. Como ele vai se tornando mais escasso, fica cada vez mais difícil de você comprar Bitcoin no mercado, você começa a encontrar cada vez menos Bitcoin no mercado. Agora, vai ficando mais caro. Vou fazer uma... Acho que o bate-papo está indo bem, vai melhor, ninguém precisa convencer ninguém a nada. Eu sou corintiano e com certeza todo mundo é corintiano, certo? certo? Obrigado. 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 Obrigado.